Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Essa semana tem só um assunto dominando a internet E eu assumo, vai, eu assumo que eu fiquei um pouquinho atrasado dessa vez Acho que foi por um bom motivo Não é bom não, foi por um péssimo motivo Eu estava doente, mas já melhorei E hoje vamos falar sobre Divertidamente, galera Que explosão foi essa, hein? O filme lançou, tá todo mundo doido e correndo pra ver o filme Eu já vi o filme 2, tá muito bom Eu não sei exatamente o que esperar desse vídeo Eu não sei se é uma animação, pelo que a produção me falou Eu acho que é uma animação Eu não sei ainda Justamente pra poder ver com vocês Eu não quis ver o vídeo antes, tá? Eu vou reagir em primeira mão com vocês Então antes disso, já vai deixando o like, se inscreve no canal E vamos ver o que nos aguarda Eu quero muito saber se é tipo Será que é uma cena deletada do filme? Eu realmente não sei, tá galera? Vamos ver, eu vou dar o play agora Olha, começou Oh, Divertidamente Geral gritando, hein? Será que é o Riley? Bebê? Olha, alegria Olha, alegria Que fofinho Ixi, olha, desprezado A briga agora, a briga Triste, feliz, triste Explodiu tudo Ó, pelo que a gente tá vendo é uma animação mesmo, tá? De Divertidamente Ih, ficou a mala, tá? Tá, gente? Ah, é com o filme, mas não é o filme hoje Entendi, entendi O medo gritando Nossa, o Riley Tinha alguém na casa, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo Viu, cadê a lojinha? Ela não mostra de boa Entendi, galera Ela chega na escola nova Blá, 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 blá... Blá, 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 blá... Ela vai te zoar, né? Vamos! É uma paródia do filme do Filme 2 O que é isso? Não, não. Eu não sei. Ela está maluha. Ela está maluha. Ela está maluha. Não! Não viu ela assim, não é galera? Ela está maluha. A raiva é assim com o carro. Não, não. Não. Não, não, não. Vai estúpido. Vai estúpido. Ele deslouqueceu. O pai deslouqueceu junto, filho. Tá, tá, tá certo. Como sempre, alegria carregando tristeza o que a tristeza só faz cacada. Olha a raiva do medo. Olha a raiva do medo, mano. Olha a cara do medo, mano. Cara, vai botar as emoções para a Riley. Vem essas coisinhas. A Riley está revoltada, mulher. Ela está revoltadíssima com a vida. Olha o rato levou. A casa nova da Riley é velha. A gente tem até rato. Alegria, sempre que eles brindam com os dentes. Vamos lá. Deu não ficar pronto com a tristeza. Ah, esse é o... Você viu o filme vai entender, então eu não vou dar esse spoiler, não. É uma paródia. Não sei que o filme vai saber o que eu falo. A gente vai só virar um vídeo estranho. Do nada, cara. Ela vai perdendo as memórias dela. O futuro que ela construiu, ela vai perdendo. Por algumas cagadas que vão acontecendo no filme. Era só um sonho? Era um sonho então, né? Era um sonho. Ela está possuindo de raiva até agora, mano. Ela não tem escada na casa dela mais. Ela simplesmente desce do quarto para a mesa. Ela rouba a mãe dela. Não façam isso. Não roubem suas mães. Aí quebrou a honestidade lá do... Quando ela rouba, quando ela faz alguma coisa que não era para ela fazer, vai quebrando tudo que ela construiu na vida dela. Ela roubou, sumiu na nossa honestidade dela também. As emoções estão tentando ajudar a Riley, mas ela não está permitindo, entendeu? Ela só está fazendo cagada. A alegria vai começar a soltar na porta. Não é alegria mais que você está alegre mais. Tadinho, velho. Oi com Deus. Olha aí, ela voltou! A alegria! Oxe, a tristeza está em volta. Brancos e mole. Ela tá fugindo de casa agora, velho. Ela lembrou, mas ela tá enlouquecendo, que ela tá... Ai, querida. Tá acabando, será, então, mano? Bom, galera, o vídeo foi esse. Eu vou explicar um pouquinho mais pra quem ainda não entendeu, pra quem não viu o filme. Eu vou tentar explicar de uma forma sem dar muito spoiler do que vai acontecer, tá? Praticamente, o que aconteceu no Divertida 21, tá? Pra quem viu, as emoções controlam a mente da Riley, né? Porém, surgem algumas novas emoções, como muita gente viu, né? Tem a ansiedade, tem a vergonha e alguns outros que eu não vou dar spoiler aqui. E a Riley, em certo momento da vida dela, começa a ter umas atitudes que, assim, não são muito legais. Então, as emoções antigas tentam lutar pra poder fazer ela ficar mais de boa, dar uma segurada e lembrar das coisas que ela era no passado, né? Porque ela era muito amigável, muito panadó. E eu não vou dar muito spoiler. Ele foi justamente isso que essa animação tentou trazer pra gente aqui. Só que, no caso, foi uma paródia mais engraçada, sem dublagem, sem engenharia, sem nada. Mas conta um pouquinho da história de Divertida 22. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. É um spoiler, tá? A Riley, ela se muda de cara. Muita coisa acontece a partir disso. Mas é isso. Se quiser saber mais, vai no cinema, vai ver o vídeo, tá? Vai ver o vídeo, vai ver o filme. E é isso, galera. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Deixa o like. Beijão. Até o próximo vídeo. Fui! Caramba, eu não tô acreditando. Me mandaram um vídeo do Sonic.exe agora. São 3 horas da manhã. Eu não sei se eu abro isso ou não. Tô morrendo de medo. Ah, mas quer saber? Eu tô muito curioso. Eu vou ver. Que vídeo será que é esse? Caramba, tá amarrado. Que vídeo é esse? O Cleitinho vai ver só. Ele me mandou esse vídeo. Eu não vou ver, não. Ainda mais que são 3 horas da manhã. Dizem que coisas estranhas acontecem. Tá maluco? Tô morrendo de medo. Caramba! A ponta do meu quarto fechou sozinha. Tá amarrado. Quem tá aí? Quem tá aí? A ponta tá abrindo sozinha. Quem tá aí? Quem tá aí? Quem é você? Sai daqui! Nossa, que barulho estranho é esse? Será que o Juninho tá bem? Eu juro que eu vi ele gritando. Eu vou lá ver o que aconteceu com ele. Juninho? Juninho, por que você tá assim? O que aconteceu? Juninho, por que você tá assim? Eu tô com muito medo. Manu, eu não sei o que houve. Eu tô me sentindo muito estranho. O Cleitinho me enviou um vídeo do Sonic.exe. E do nada eu fiquei assim. Eu acho que... Eu acho que eu me transformei nele. Ai, não, não. Não vem atrás de mim, não. Oi, Manu. São 4h19 e eu vou ligar pra pizzaria agora do Five Nights, galera. Galera, a pizza acabou de chegar. Eu tô ficando com medo, gente. Gente, o que que tá acontecendo com a luz? Eu falei que não era pra pedir nessa pizza. Não, não. Calma aí, calma aí. Eu vou ligar de novo. Vou ligar de novo. Pera aí, pera aí, pera aí. É o que? O que que eu tô vendo aqui no chão? Pizza... Pizza do Five Nights at Freddy's? Mas o que que é isso? Ah, não. Eu já conheço bem essa história. Entrega grátis? Valor 100 reais? Eu não posso acreditar nisso. Vou levar isso aqui pra casa. Galera, é o seguinte. Estou aqui agora com a Manu, com o Cleitinho. Juntei todo mundo pra eles também verem esse cardápio, esse panfleto aqui que eu achei na rua. O que que vocês acham disso, galera? Pizza do Five Nights. Juninho, eu não vou comer isso, não. Isso daí é de terror, né? Eles estão ligados. Eles já sabem que Five Nights é um jogo. A gente deu uma pesquisada. Five Nights é aquele jogo de terror, de escape, que aparecem os monstros. E isso aqui que chamou minha atenção, gente. Porque uma pizza do Five Nights, qual a probabilidade disso dar certo? E será que isso é bom mesmo? Essa é a questão. Aqui tá falando que tem um recheio surpresa e que é entrega grátis, assim. É um pouco caro, 100 reais, né? Entrega grátis? Isso tá muito estranho. Mas vocês não estão com curiosidade não, gente, pra pedir isso aqui, ver o que que vai vir? Olha, eu tô sim. Eu tô com curiosidade. Eu não tô com tanta curiosidade assim não, né? Prefiro comer uma pizza normal. Bom, gente. Eu acho que vale a pena a gente arriscar e pedir pra vir. Pelo menos uma vez, só pra gente ver qual é o recheio surpreso, o que que vem? Tá bom, então pode pedir aqui no meu celular. Que horas são? É, eu acho que a gente pode pedir umas três horas da manhã, já que é uma pizzaria... É hora dos monstros. É, uma pizzaria mal assombrada. Então, galera, decidimos aqui. Vamos fazer o pedido da pizza às três horas da manhã na pizzaria do Five Nights. Mas enquanto a gente não pede, galera, já vai deixando o like. A meta de likes pra esse vídeo é de mil likes. Isso é muito pouco pra vocês, então deixa o like aí, tá? E comenta aí embaixo também se você teria coragem de pedir essa pizza. Enquanto não dá o tempo, vamos ver um filme do Five Nights, sei lá, alguma coisa? Vamos ver. Galera, é o seguinte, já tô cheio de sono. Manu tá aqui ainda também. Ó, já são três horas da manhã. Cleitinho tá aqui dormindo, apagado. Vou nem acordar ali. Vou acordar quando a pizza chegar. A gente já fez o pedido. Realmente a pizza tava cem reais. Agora a gente tá aqui esperando, né? É, vai. Pra ver como é que vai chegar. Quem vai entregar, vamos ver. Na realidade, eu tô achando que esse recheio surpresa é negócio de cauda de morango que eles devem botar pra fingir que é sangue. Vamos ver. Eu acho que vai ter barata, minhoca, alguma coisa assim. Será, Manu? Porque é de terror, não tem graça vir morango, chocolate. Tomara que não, porque senão eu não vou comer, não. Nem eu. Deixa pro Cleitinho comer. Eu não. Eu não tô acordado. Acordou do nada. Não vou comer nada. Olha, Cleitinho, a gente já pediu. Tu tava dormindo aí, a gente pediu a pizza. Já são três e quarenta e oito. Quase virando o dia. E ele dormindo. E ele dormindo. Tá no tarde. A gente tá esperando pra ver como é que vai chegar essa pizza aí, né? Vamos ver. Depois de muita espera, a nossa pizza finalmente chegou. Opa, muito obrigado, viu? Valeu, boa noite. Boa madrugada. Galera, a pizza acabou de chegar. Pessoal de casa, são quatro e quatorze. A pizza acabou de ser entregue. Olha aqui, ó. Pizza do Five Nights. Cleitinho e Manu tão ali sentaram agora. Vamos lá ver o que que tem aqui dentro. Vamos ver como é que é essa pizza. Ai, Juninho, até que enfim que chegou. Vem logo, eu quero ver o que tem dentro dessa pizza. Calma, gente, calma. Calma, demorou, mas chegou. Vamos ver aqui. Eu tô ansioso pra ver como é que é essa pizza. Tem até um guaranazinho aqui que a gente separou. E aí, como é que vocês acham que vai estar? Porque, ó, tem um recheio surpresa. Olha, eu já falei como eu acho que vai estar. Que vai ter vários bichos aí dentro. Cara, pela fome que eu tô, acho que vai vir coisa boa. Pessoal de casa, chegou o grande momento. Agora vamos abrir aqui e ver como é que é a pizza da pizzaria assombrada do Five Nights. Vamos ver? Estão prontos? Um, dois, três e... Ah, não, Juninho. Que bojo, Juninho. Gente, barata, Juninho. Isso é barata? Eu não vou comer isso, não. Peraí, gente. Tem um recado aqui, ó. Se não comer... Algo ruim vai acontecer. Não, eu não vou comer isso, não. Eu não vou comer isso, não. Juninho, me desculpa, gente. Desculpa, mas você vai ter que comer. Você não tá vendo o que tá escrito aqui. Não, gente, eu não vou comer isso, não. A gente volta morta. Tu já vai botar a mão, Cleitinho. Pro escrito, não. Eu vou reclamar, cara, meu telefone. Não, gente, eu não acredito nisso, barata. Vou até pedir desculpa, pessoal. Pessoal de casa, me desculpa. Porque a ideia desse vídeo era gravar alguma coisa legal pra vocês. Chegou aqui uma pizza com barata? Que mojo, cara. Eu fiquei acordado até agora pra comer pizza com barata. Não, detalhe, são quatro horas. Porque ela tava falando, pra ter uma ótima experiência, peça às três horas da manhã. A gente pediu pra vir pizza com barata? Que boa experiência essa. Não, e fora esse recado aí. Se não comer algum ruim vai acontecer. Come tu primeiro. Não, não, não. Não vou comer, não, gente. Você comeu, comeu. Coração. Você que deu a ideia. Mas agora eu tô com medo de não comer e acontecer alguma coisa estranha. Ah, então é melhor vocês dois comerem. Mas eu não vou comer, não. Não, não, sério. Não, você também vai comer, né? Então, gente, pensando bem, o cheiro não tá ruim e eu tô cheio de fome. Ah, não, Cleitinho. Não, Cleitinho. Só tirar barata. Não tem conversa, não. Não vou comer isso, não, cara. Então deixa ele provar primeiro. Vamos ver. É, pode ser. Vai que só um comendo resolve isso. Pode ser, é. Pode ser, deixa ele. Pelo menos alguém vai comer. Se não comer algo ruim, então não vai poder. Pode comer. Vou experimentar só. Salva a gente dessa. Galera, agora ficou louco, hein? E o Cleitinho vai experimentar a pizza com o barata do Five Nights. Eu nunca vi, Cleitinho. Eu nunca vi, Cleitinho. Jogar isso aqui hoje. Tão corajoso, hein? Vamos ver, Cleitinho. Tá cheiroso, pelo menos. Será que tá boa, cara? Não, 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 Cleitinho. Eu tô pensando melhor aqui, cara. Isso pode fazer mal, sério. Acho melhor a gente ligar pra pizzaria e tentar ver alguma coisa. Claro, é verdade. Não, não, não. Eu vou ligar. Tá, eu liga então antes. Eu vou ligar pra pizzaria pra reclamar, cara. Porque não é normal isso. Às vezes vem com engano esse recado. Vai que é barata de mentir, gente. Ó, vou puxar aqui. São 4h19 e eu vou ligar pra pizzaria agora do Five Nights, galera. Tá aqui, eu não posso mostrar o número. Mas eu vou ligar e vamos ver. Ó, tô ligando. Vou botar no Viva Void. Eu não tô chamando. Alô? Se não comerem essa pizza, haverá consequências. Todos devem comer a pizza. Não, mas você não tá entendendo. A pizza veio com barata. Ele desligou? Caraca, e agora? O que a gente vai fazer? Eu acho que é tudo mentira esse negócio de não comer, gente. Acho que é melhor a gente... Ué? Não, não é mentira, não. Gente, a luz... Jurei, jurei. Eu tô ficando com medo, gente. Gente, o que tá acontecendo com a luz? Deixa o leite ir pro meu pedaço. Não, não, não. Melhor não comer, gente. Isso é coisa assombrada, cara. Olha isso, olha isso. Eu falei que não era pra pedir nessa pizza. Não, não. Gente, pera aí. Não tem mais ninguém aqui em casa, cara. Calma aí, calma aí. Eu vou ligar de novo. Vou ligar de novo. Não, pera aí, pera aí, pera aí. Para, para, para. Vou ligar de novo. Vamos ver se vai ligar. Eu tô vendo. Oi, é... Não, não. Você não tá entendendo. Ele desligou de novo. Gente, eu tô ficando com medo, cara. São quatro horas da manhã. E agora? Jurei, come, Jurei. Não, não, não. Eu não vou comer isso não, gente. Eu me recuso. Vai, Cleitinho. Então come um pedacinho só. Ai, gente, caraca. Tá bom. Vamos cada um comer pelo menos um pedacinho. Eu vou comer só... Não, não, não comei nada. Só vou comer isso aqui, ó. Vou comer também só um pedacinho. Ô, gente, essa pizza tá muito ruim. Tá ruim de verdade. Tá mesmo. Não tá com gosto de barata. Nossa, nossa, nossa. Vou ter a cabeça aí pra beber. Nossa, eu não quero mais. O que é isso? Me dá um pouco, Julinho. Eca, que nojo. Tá muito ruim. Tá muito ruim, cara. E essa luz? Será que... Será que agora a nossa casa tá mal assombrada? Com certeza. E agora? O que a gente vai fazer? Eu não sei. Vou deixar tudo embora. Não, fecha isso aqui. Se a gente fechar, pronto. Fecha isso aqui. Acabou. Ô, gente, ô, gente, ó. Eu acho que parou. A luz parou. Vamos deixar fechado. Não, eu não vou comer isso não. Deve ser um pedacinho de um milho. Vocês estão vendo isso? Ô, gente, a cadeira mexeu. A cadeira tá mexendo. A cadeira tá mexendo. Que isso? A cadeira. Cara, tá mal assombrada. Não, não, não. Gente, vai lá comer. Come, vamos comer. Vamos comer. Pelo amor de Deus, come. Come alguma coisa. Não, não, mãe. Que horror. Tá horrível isso aqui. Mas olha, não me parou. A luz voltou. Cara, come, gente. Come tudo. E a cadeira tá puxando de novo. Come. Nossa, mas essa coisa é horrível. Será que tem que comer a barata também? Gente, sem condições. Essa barata aqui não vai dar, não. Eu, hein, Deus do livre. Eu não me parou mesmo. Não, não, não. Tá muito no jeito. Mas e agora o que a gente faz? Olha só. A luz tá piscando. Cadeira voando. O que vai acontecer? Vai acontecer mais. Não, gente. Vocês ouviram? Alguém tá batendo na porta. Ah, não, gente. Cara, eu acho melhor a gente ir embora. Vai largar tudo aqui? Eu vou lá ver quem tá na porta. Vai pro entregador. Vai lá ver, Juninho. Eu não tenho coragem, não. Caraca, a porta tá batendo, gente. Eu vou lá. Olha onde é que a cadeira veio parar. Olha só isso aqui. Cara, quem tá aí? Quem? Gente, não tem ninguém aqui fora. Que loucura. Eu vou trancar essa porta. Gente, que doideira. Não, sério. Eu vou trancar essa porta aqui de novo. E eu acho melhor, sei lá, a gente ligar pra pizzaria não adianta. Deu tudo errado. Gente, eu acho bem melhor a gente comer logo essa pizza toda. Porque isso não vai parar. A porta tinha gente batendo. A cadeira voando. A luz mudando. E agora? É verdade, Juninho. É melhor a gente comer tudo pra acabar com isso logo. Eu também acho. Mas isso não resolveu. Não, tem que dar um jeito. Tá ali. Se não comer, algo ruim vai acontecer. E realmente tá acontecendo. Cada um vai me cortar. Tá, eu vou comer essas duas aqui. Vocês comem. Vai, Cleitinho. Come logo. Vai, só falta isso. Só sobraram as baratas aqui. Come. Comeu? Pronto. Ai, agora... Galera, finalmente comemos a pizza inteira da pizzaria do Five Nights. E eu acho que agora não vai acontecer mais nada aqui. Joga essa caixa fora, Juninho. Às vezes é ela que tá mal assombrada. Verdade. Será que... Tá com a fome mesmo? É verdade. Vou jogar fora. Galera, e esse foi o vídeo de hoje. Foi muito insano. Foi muito, sei lá, muito surreal o que aconteceu aqui. Então, se vocês gostaram, deixa muito like. E não esquece de comentar muita coisa aí embaixo também. É isso, galera. Curte muito. Porque, olha, a gente tá assombrado. E comenta aí embaixo, pessoal, se vocês teriam coragem. De pedir nessa pizzaria também. É isso, galera. Até o próximo vídeo. Fui.